Prontinho, Mona! Ficou Mara! Tá poderosa! E aí, galera, como é que eu tô? Ashley, é você mesmo? Nossa, que diferença! Muito obrigada! Vamos ver se o visual da Ashley vai causar polêmica. Nossa, que grata! Sensacional! Nossa, Ashley, olha que polêmica você está causando! Quero saber a reação da Londra quando ela ver isso. Ai, mal posso esperar pra ver aquela roupa ridícula que ela está usando. Mas o que significa isso? Nossa, que demais! Um jogo de câmera só pra mim! Lógico, gata, você arrasou! Vamos ver o que a London acha do seu visual. Oi, London! E aí? Ai, oi, gata! Que bom que você chegou! E aí, London, o que você achou da nova Ashley? Parece até que tá em HD. Em alta definição! Isso aí! Querida, quem fez essa palhaçada com você? Quem mais poderia ter sido? Só pode ter sido eu, Brandy! A especialista em moda. Ou você acha que ela conseguiria fazer isso sozinha? Mas você se acha, menina! Ah, tá! Claro! É, eu vi! Ficou legal! Nossa, surgiu um compromisso urgente! Preciso ir! O quê? Ah, qual é? Mais já! Ah, fala sério! Fica mais! Pois é! Meu celular acabou de vibrar aqui e eu tenho certeza que é meu empresário! Tchau! Ah, esse é o chato de ter amizade com celebridade! Relaxa, Birdy! Se ela chamou gente pra sair uma vez, quem dirá que ela não vai chamar de novo? Cara, aposto que ela sentiu inveja no meu perfume 212! Claro, com certeza! Quem não sente inveja de mim? Olha só meu estilo! O que faz aqui tão rápido, madame? Seu plano funcionou tão bem assim? Funcionou bem? Deu tudo errado! Aquela nerd que eu tava pensando em usar como cobaia? Não é mais nerd! Você entendeu? O quê? Meu Deus! Me explica isso direito, meu bem! Vou sentar aqui, com licença! Isso! Senta que a história é longa! Eu chego lá, esperando o pior, aí vejo a boneca lá toda emperequetada, perfumada, e depois descubro que a irmã dela ajudou, aquela irmã brega! Olha só, parece que agora ela não é mais tão brega assim! Você quer manter seu emprego ou não? Sorry, madame! Vai demorar muito com essa pipoca aí? Eu já tô quase ligando os sinflix e assistindo o Breaking Bad sem você! Pera aí, meu! Só falta o sal, a manteiga e a pipoca estourar! Então vem logo, porque o Jesse não pode esperar! Jesse, tá mais pra você! Você que não tá afim de esperar! Ashley! Ashley! Corre aqui! A gente tá aparecendo na televisão! O quê? Como assim? Parece que a atriz London Spears mais uma vez está de papinho com suas fãs favoritas! E olha só, dessa vez as três estão arrasando no visual, não é mesmo? Parece até que uma delas é uma celebridade como a London! Será que foi a própria atriz que ensinou todas essas dicas de moda para sua fã? Que gesto em London! Essa fã está um arraso tanto quanto você! Parece que agora a mídia e os paparazzi vão ficar mais de olho nessa garota! De olho nela? Olha pra mim, pro meu visual! O plano era eu ser a celebridade humilde que faz amizade com fãs coitadas! Agora como ela vai parecer coitadinha depois dessa? Ela tá roubando o meu foco! Seria uma pena se ninguém tivesse te avisado antes, não é? Opa, peraí! Eu te sei, visei! O lado bom é que eles acham que eu ainda tô por trás desse up dela! Meu plano ainda pode funcionar! Mas pra isso vou precisar de um ajudante! Muito obrigado, mas eu não estou disponível! Ai, quem disse que é você? Acabei de ver aqui no sinista! O Mike vai me ajudar! E Mike, por acaso, seria um escravo seu que você prendeu no porão para te ajudar com seus planos infalíveis? Exatamente! Mas o quê? Ai, claro que não, Jack! Mas pode parando de gracinha, senão você vai parar no porão junto com aquela empregada que manchou meu vestido favorito de Cândida! Mike foi meu amigo no colegial! Ele me ajudava a acabar com aquelas patricinha que ficava me esnobando! Ele era ótimo! Mas agora, vendo aqui no sinista, parece que ele não tá muito bem! Tá precisando de dinheiro! Olha, Jack! Ele acabou de postar uma foto aqui no sinista, afogando as mágoas num barzinho pé sujo! Chame uma motorista agora! Ah, acabou minha vida! Acabou tudo! Merda, Deus! Tá choramingando pelo quê, hein, Mike? Oxi! Quem é você? Como sabe meu nome? E por que tem interesse em saber dos meus problemas? Aff, sou eu, Mike! Olha direito! London? Eu não te vejo desde quando você me largou naquela emboscada com seguranças da casa da Paris Hilton! Ah, mas vai me dizer que você não curtiu conhecer aquela mansão dela? Eu fiquei de vigia enquanto você pegava todas as roupas e acessórios caríssimos dela! O que importa é que você foi um ótimo ajudante e eu preciso de você de novo! Você só pode tá brincando! Acha mesmo que eu vou aceitar mais uma parceria com você? Você só sabe se sair bem enquanto me deixa no chinelo! E relaxa! Dessa vez você não vai correr nenhum risco! Não é nada difícil! Eu nem quero saber! Você vai mudar de ideia quando ouvir! E tem mais! Vou te pagar uma alta recompensa em dinheiro! Te pago antes! Tá, pensando nesse caso é... pode falar! Ótimo! Eu preciso que você... Nossa, e esse final de temporada então que arraso? Pois é, né? Mas eu não consegui parar de pensar em mim aparecendo na televisão! Essas coisas são passageiras pra gente! A turma foca mais na Londo porque ela que é a atriz famosa! Agora, de nós o pessoal já deve ter esquecido! Você tá louca? Eles falavam que os paparazzis iam prestar mais atenção em mim! Olha só, na verdade eles estavam falando de mim! Mas não é importante! Como eu disse, é só uma notícia passageira! Nossa, não acredito! Brandy, você não vai crer! A Londo me mandou mensagem e ela me chamou pra sair! Você me ajuda a escolher uma roupa bem top! Mensagem só pra você? Por que ela não mandou no grupinho do Whats? Sei lá, vai ver de repente ela tá querendo os conselhos de moda! Peraí, então quer dizer que você vai mesmo ela sem ter chamado eu? Qual é, Brandy? Você tem que ficar feliz por mim! Eu finalmente tô conseguindo me enturmar e arranjar novas amizades! Mas Londo Spence é uma celebridade! Ai, finalmente cheguei! Brandy, me avisa antes de você trazer alguma amiga aqui em casa, porque daí eu trago mais refrigerante e pipoca! Você não reconhece sua própria filha? Ashley! Como assim? Não te reconheci, filha! Você tá uma gata! De nada, gente! Brandy, você realizou o seu sonho! Agora você pode morrer em paz, menina! Mãe, eu tô afim de sair hoje! Eu quero sair com uma amiga! Tudo bem pra você? O quê? Só porque você se arrumou, você já pode fazer tudo? Exatamente! Olha só pra mim! Você tem que deixar aquela boate Pana Europa tá me esperando! Não, não, não! Nem conheço o lugar, tá maluca? Deixa pra próxima! Manda uma mensagem pra tua amiga! Bem feito! Mais o quê? London? Ashley! Você tá doida pra ter essa noite? A boate vai tá lotada! Cheia de paparazzi e celebridades! Nossa! Foi mal! É que eu não vou poder! Minha mãe nem deixou! Eu tive uma ideia! Você vai sim pra festa! Escuta só! Brandy! Depois eu preciso da sua ajuda! Preciso pagar umas contas pela internet! Eu não sei nada! Tá, tá! Depois a Ashley resolve pra você! Olha lá, hein! Não me deixe esquecer! Isso! E não esqueça de usar a sua melhor roupa! Como eu te disse, vai estar lotado de paparazzi registrando cada momento! Tá, tudo bem! Eu vou ver se vai dar certo! Ainda bem que as duas têm sono pesado! E aí, Ashley! Não te disse que ia dar certo? Nossa, você tinha razão! Funcionou certinho! Nossa, você tá um arraso! Vem, vamos entrar! É, Ashley! Eu preciso ir no banheiro! Vai ali no bar pegar umas bebidas pra gente, tá bom? Beleza! Pode deixar que eu me viro! E aí, gatona! Tá procurando o que aqui? E você nada! Na verdade, eu só quero ir no bar! Pode me dar licença? Ah, mas por quê? Bora conversar mais! É nova por aqui? Eu sou e também estou afim de experimentar as bebidas! Licença! Calma, cara! Tá sem pressa! Fica mais! Fica aí! Dá pra parar de causar? Eu só quero uma bebida! Ah, porque não me disse antes! Então toma aí! Ai! O quê? Qual é o seu problema, cara? Por que você fez isso? Não, não, não! Me acorde e fale que isso é um pesadelo! Jesus! As minhas contas! O quê? Cadê Ashley? Não creio! Vou ter dor de cabeça com essa menina! E aí